Única como você, o NP. A universidade me sufre em todas as necessidades. Bons professores, uma boa estrutura, muitos laboratórios de física, de química, material de construção. É única. Temos o maior parque tecnológico privado do estado. Faça parte de uma universidade única ainda neste ano. Inscreva-se já no vestibular agendado 2014.2. A universidade me sufre em todas as necessidades.